Dívidas. Verdade, mentira. E o mito de hoje é... Doutor, recebi uma citação do Tribunal de Justiça Arbitral mandando eu comparecer em um determinado lugar sob pena de grave prejuízo, de ter os meus bens penhorados, de perder os meus bens. Isso é verdade ou é mentira? Eu vou explicar isso agora pra você. Está com o nome sujo? Quer limpar? Não sabe por onde começar? Acesse querolimparmeunome.com.br o seu canal de ajuda. Primeiramente eu tenho que te fazer um alerta. De fato existe a arbitragem. A arbitragem é uma forma moderna de solução dos conflitos. E tem muita empresa que está obtendo bons resultados. Pois a arbitragem é muito rápida e você pode chegar a uma solução de forma definitiva e bem rápida. Mas a arbitragem é uma justiça privada. A arbitragem não pertence ao poder judiciário. Portanto, até aqui nós temos uma verdade. De fato existe a arbitragem. Mas veja só o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que a arbitragem não pode ser imposta ao consumidor. É uma opção do consumidor. E ainda mais quando se trata de um contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele contrato que já vem pronto. Você quer uma linha de telefone, por exemplo. Você vai na loja, a pessoa vai te dar um contrato já prontinho. Você assina e tem a linha ou você não assina e não tem a linha. Não foi lhe dado a oportunidade de negociar as cláusulas do contrato. Então caso haja alguma cláusula nesse contrato que te obrigue a se submeter à arbitragem, ela não tem qualquer valor. Portanto, você não é obrigado a comparecer a essa audiência de arbitragem no Tribunal de Justiça Arbitral. Você não terá qualquer prejuízo, não perderá os seus bens, nada vai acontecer com você. Além disso, eu tenho que fazer um alerta. Veja só, existem empresas que estão usando a arbitragem de forma correta e obtendo bons resultados. Por outro lado, como sempre, existem as empresas bandidas que agem de má fé a fim de induzir o consumidor a erro. Eles usam termos próprios do Poder Judiciário, usam símbolos do Poder Judiciário parecido com ele. Não existe Tribunal de Justiça Arbitral. A citação que eu recebi, ela vem assinada por um juiz arbitral. Não existe juiz arbitral. Não existe citação para arbitragem. Tudo isso é uma mentira para enganar o consumidor. Inclusive, o Ministério Público do Distrito Federal já entrou com uma ação civil pública proibindo o uso desses termos. Portanto, se você está cansado de ser enganado e quer ficar por dentro dos seus direitos, não deixe de seguir essa série de 30 vídeos que eu estou fazendo, onde eu conto as maiores mentiras das empresas de cobrança. Não permita ser enganado. Fique por dentro dos seus direitos. Agradeço muito a sua atenção e fique com Deus. Agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.